Um novo Estado. Um novo futuro. Nos últimos dois anos, o Governo do Estado adotou várias medidas para enfrentar a crise das finanças estaduais. Agora, é preciso dar um passo adiante. Por isso, o Governo está propondo o Plano de Modernização do Estado, que envolve mais de 40 medidas. O Plano reduz o número de secretarias, extingue órgãos públicos, diminui benefícios fiscais, cria o calendário para a folha dos servidores e divide os recursos dos poderes com base na arrecadação real. As medidas ajudam a equilibrar as contas públicas e criar um novo Estado com capacidade para prestar melhores serviços na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura e na área social. O que está em jogo é o futuro de todos os gaúchos. A hora é agora. Com união e coragem, vamos realizar as mudanças. A hora é agora. Com união e coragem, vamos realizar as mudanças. O para isso, o Governo do Estado através do Brasil. Obrigado.